Observe esse vídeo, essa moça aí comprando a melancia e observe o vendedor. Esse homem tá sendo gravado sem saber e não é todo homem que perde foco no seu trabalho não. Observe que nem olha pra mulher. E quando a mulher virar as costas depois que comprar a melancia, você acha que ele vai olhar pra ela? Observe só esse vídeo. Com certeza esse homem tem uma família, é um cara muito sério. Olha só, tá ele ali focado na venda dele, a mulher ali toda bem arrumada. E ele tá ali atendendo ela de boa como se fosse qualquer outro cliente. Olha só, ela levou a melancia e ele não olhou pra ela, olhou pro dinheiro, conferiu e foi-se embora, viu? O dia tem que se agachar e o nosso bem-mão de costas. Um fato que é de conhecimento de todo cristão, É que todo santo dia somos tentados, de diferentes formas, a sermos tudo aquilo que Deus mais abomina. Agora a pergunta é, como agimos diante da tendação? Repare nesse vídeo que circula nas redes sociais. Uma mulher coloca o celular no chão pra gravar seu treino de agachamento e veja a reação do cidadão ao fundo do vídeo. É, senhoras e senhores, às vezes o ambiente da academia pode lhe trazer sérias tentações. Para os internautas que compartilharam o vídeo, o cidadão em questão não passa de um grande sortuto. A verdade, meu amigo, é que virar as costas ao pecado sempre será a melhor decisão. Se teu olho direito te levar a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti. Pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo teu corpo ser lançado no inferno. Se tua mão direita te fizer pecar, corta e atira para longe de ti. Pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo teu corpo ser lançado no inferno. Aqui o Senhor Jesus ensina que nossa tolerância ao pecado deve ser zero. Meu amigo, guarde isso aqui. Ou você é radical com o pecado, ou mais cedo ou mais tarde você será totalmente engolido pelo mal. E uma vez sendo abatido pelo pecado, agora você será levado cada vez a mais a cometer pecados mais graves, mais intensos. Você será um escravo. Ainda nesse ano eu gravei um vídeo aqui para o canal de apenas um minuto, quando eu falo que um abismo chama outro abismo. Ou seja, se você der legalidade, se você der brechas, a tendência é você ir cada vez a mais cometendo pecados mais graves, mais intensos. Porque é isso que acontece. O diabo só quer, na verdade, meu amigo, que você dê o primeiro passo. Que você pegue gosto pelo pecado. É por isso que Jesus disse, olha, corte, arranque de sua vida, jogue no mato. Porque se você se afundar no pecado, meu irmão, a tendência é você viver na prática do pecado todo santo dia. Isso mesmo. E eu quero até convidar todo mundo a ver comigo agora aqui esse vídeo de apenas um minuto, tá bom? Se você já viu, veja de novo porque não faz mal, tá bom? E no finalzinho do vídeo eu quero apresentar para todo mundo uma forma de você fazer uma renda extra de uma forma totalmente honesta no mercado digital, tá bom? Então, não taque os pés no vídeo. Repare nas imagens a seguir e descubra até que ponto o vício em imoralidade pode levar o indivíduo. A vítima está em um corredor olhando produtos quando o homem chega por trás e encosta as partes vítimas nela. Mesmo tendo espaço suficiente para passar pelo outro canto do corredor. Em outubro ele já havia sido preso também por importunação. O Salmo 42, verso 7, diz que um abismo chama outro abismo. Isso quer dizer, meu amigo, que o pecado sempre vai chamar outro pecado. E não é diferente com a p*** de fia. Claro, o pecado que começa na frente de uma tela pode terminar lhe colocando em cenários muito piores. Isso, mas conversei com caras escrevendo para mim que, olha, eu tenho uma irmã de 14 anos. E eu tô olhando para ela. E eu tô olhando para ela. Isso estimulado pela p***, porque como qualquer droga, você não basta mais, cara, uma certa dose. Você precisa de mais, saca? Então, meu amigo, dê um basta no pecadinho de estimação enquanto há tempo. É, meu irmão, o negócio é sério, viu? Não é brincadeira. É por isso que você precisa cortar o mal pela raiz. Ou você corta o mal pela raiz, ou o mal acaba tragando a sua vida. Eu me lembro quando eu postei esse vídeo, várias pessoas não entenderam. Teve gente que escreveu assim, ah, só no Brasil mesmo para ter missionário defendendo bandido. Em nenhum momento estamos aqui defendendo bandido, não. O que estamos falando é que um abismo chama outro abismo. Começa tudo, é pelo pecadinho. E o pecadinho sempre vai levando você a fazer coisas piores, a coisas mais terríveis. É por isso que Jesus disse, olha, corta, arranca, arranca de sua vida. Você se lembra do caso do rei Davi, por exemplo? Tudo começou por uma olhada. Ele estava dormindo, se levantou, olhou, viu a mulher do vizinho banhando pela janela, mandou atrás dela. E você sabe o que aconteceu? Davi adulterou, teve um filho com a mulher, ainda mandou matar o marido dela. Davi mandou colocar o Rias B na frente do batalhão. Como quem diz? Ele vai para frente e mata logo ele, né? E ele papoca e ninguém fica sabendo de nada e fica por isso mesmo. Meu irmão, estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. Então se você brincar, a carne, ela traga você. Ah, missionário, então quer dizer que tudo é culpa do diabo? Não. Nós temos uma natureza pecaminosa, mas o diabo é quem prepara o cenário. Então você quer um conselho? Faça que nem José. A mulher de Potifar deu em cima dele, botou em cima dele, né? Esse botou em cima dele aqui é um linguajado maranhão, tá? E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que José correu. José deu no pé, meu irmão. Agora já pensou se José não tivesse corrido? Com certeza não teríamos aqui na Bíblia o final da vida de José como ele teve. Pelo contrário, teria sido acabado na cadeia se não tivesse papocado lá, né? Então, vigie, vigie, porque a palavra de Deus diz que aqueles que plantam na natureza da carne vão colher o quê? Coloca aqui nos comentários, viu? Eu quero saber quantas pessoas ficaram até o final desse vídeo. Quem planta na natureza da carne vai colher o quê? Escreva aí, porque eu quero saber se vocês ficaram mesmo até o final, tá bom? E pra você que ficou até o finalzinho, eu tenho um recado muito importante que pode abençoar, sim, a sua vida. E pra você que ficou até o finalzinho desse vídeo, preste muita atenção na informação que o meu irmão Tom Dimas vai passar. Se você que acompanha o canal Aprendendo na Palavra do meu amigo, o irmão Cleiton, precisa fazer uma renda extra, preste atenção nesse caso. A Paola, quando ela me procurou, ela queria fazer uma renda extra e ela fez mais de mil reais. E esse é o convite que eu quero fazer pra você. Se hoje você deseja fazer uma renda extra, clique no primeiro link do comentário fixado desse vídeo, me chama no meu WhatsApp, que eu vou te mostrar o caminho. Deus abençoe a sua vida. Cleiton, muito obrigado pela oportunidade de aparecer aqui no seu canal. Eu que agradeço. Eu que agradeço.